Denúncia de descaso na saúde pública em São Lourenço da Mata. Vereadores do município dizem que ambulâncias estão paradas há três anos. Um dos veículos estaria com a placa adulterada. As ambulâncias estariam há três anos na garagem da prefeitura, sem funcionar. A denúncia foi feita pelos vereadores de São Lourenço da Mata. Como é que pode, numa cidade da Copa, há três anos, a gente ficar sem atendimento das ambulâncias, tanto municipais como vocês viram, a ambulância do SAMU, a única que temos no município, parada. Segundo as informações que a gente tomou junto à Secretaria de Saúde, existem doze ambulâncias e que só três funcionam na prática. De acordo com os vereadores, uma das ambulâncias estaria com a placa adulterada. Quando nós entramos no sistema de DETRAN com a placa da ambulância do SAMU, essa placa consta como sendo de uma motocicleta matriculada. no ano de 2013, no município de Caruaru. Por conta disso, nós protocolamos denúncia no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, na Controladoria Geral da União, na UAB e também na Polícia Federal. E na Polícia Civil, para que esses órgãos possam fazer essa investigação, saber por que essa placa está adulterada e se a prefeitura está recebendo recursos sem estar executando o serviço. Nós procuramos a Prefeitura de São Lourenço da Mata, que informou que o município tem uma frota de dez ambulâncias novas funcionando normalmente. Uma delas, um veículo do SAMU, ainda está em processo de emplacamento. Já quanto ao carro com placa adulterada, ele foi retirado de circulação há três anos. De acordo com a Prefeitura, a ambulância pertencia à gestão anterior, que não teria repassado os documentos para regularização do automóvel.